Oi gente linda que assiste meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é dia do chá de bebê da Isabela do tema Jardim Encantado, que nem eu falei pra vocês. E eu tô aqui já no salão, ó pra poder fazer a decoração e montar aqui todo o chá. E eu vou filmar pra vocês e vem passar esse dia com a gente. Então, eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos a minha ideia, tá? Esse salão aqui é bem grande, mas não comporta todas as mesas aqui dentro. E aí eu vou fazer a decoração naquele cantinho lá, perto do espelho. Tentar chegar essas mesas o máximo possível pra cá e botar mais mesa aqui dentro. Pra decoração eu vou usar aquela fazinha aqui que eu aluguei, aluguei um peg monte. Tem essa mesinha aqui no salão que eu vou usar também, branca, tá? Eu acho que eu vou deixar aquele armário ali pra gente colocar os presentes, acho que vai ficar legal. Não na parte da decoração, mas eu boto em outro canto aqui. Então é isso. Acabaram de chegar os doces, eu vou mostrar aqui pra vocês. Perulitos, bem casados, bem nascidos, né? No caso do chá de bebê. Esse tubete aqui foi o que descolou a borboleta, eu vou colar de novo. Eu trouxe cola quente. Tá aqui, ó. Mais alguns doces, cupcakes e trufas. Ali tá o centro de mesa que a gente fez, que nem eu mostrei pra vocês. Tá chegando o restante deles. E aqui estão as lembrancinhas. Também tá chegando o restante das latinhas que foram buscar. As toalhas da mesa que eu comprei de TNT pra botar nas mesas lá de fora. E aqui são algumas peças do peg monte, tá? Então é isso. Eu vou começar a filmar aqui a arrumação e mostro pra vocês. E aqui estão as lembrancinhas. E aqui estão as lembrancinhas. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.